Olá pessoal, como todos os anos, é um momento de confraternização e é um momento de desejar Feliz Natal a todos e também de pedir ao Papai Noel o que se deseja para o próximo ano. O que você pediria ao Papai Noel para o ano que vem? Certamente, se nós fôssemos às ruas, aliás eu pretendia ir até a um shopping aqui hoje para fazer essa live do shopping, mas shopping lotado, muita gente, mas seria interessante ouvir as pessoas, qual é o pedido para o Papai Noel. Eu tenho dois pedidos hoje ao Papai Noel. Claro, o Papai Noel é um pedido simbólico nesse momento ao Papai Noel. Eu pediria como senador, que no ano que vem o Papai Noel desse de presente ao povo brasileiro, a aprovação de dois projetos. Um que já está na marca do pênalti, só bater agora em fevereiro e ele estará aprovado, que é o meu projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades no Brasil. São mais de 55 mil, 58 mil, não se sabe exatamente o número, porque isso muda toda hora, mas são seguramente mais de 55 mil autoridades brasileiras que são beneficiadas com o chamado foro privilegiado, ou seja, autoridades que são colocadas num pedestal como se fossem superiores e julgadas ou não julgadas. Porque, na verdade, veja, desde a Operação Lava Jato, o início da Operação Lava Jato, apenas um deputado foi condenado, um apenas. E veja que aqui em Curitiba nós temos mais de uma centena de presos que foram condenados aqui, em primeira instância e, em segunda instância, alguns deles, né? Então, veja que o foro privilegiado é realmente esse guarda-chuva protetor dos marginais do colarinho branco. Ele alimenta a impunidade no país. Caminhe pelo mundo e você vai verificar que o Brasil é praticamente a exceção à regra, né? Os países avançados, os países evoluídos, não contemplam na sua legislação com esse tipo de privilégio de autoridades. É evidente que nós sabemos não ser apenas este o privilégio das autoridades brasileiras. Nós temos feito referência a vários outros privilégios. Mas este é emblemático, por isso eu afirmo que a aprovação desse projeto, que acaba com o foro privilegiado, significará um salto civilizatório, um avanço histórico na direção da nova justiça, que o povo brasileiro reclama desde que foi às ruas, especialmente a partir de 2013. Então este é um pedido ao Papai Noel, que ele nos ajude em fevereiro a encerrar esse capítulo e definitivamente o Brasil comemorar um avanço civilizatório, acabando com o foro privilegiado das autoridades. Aí sim poderemos afirmar. Estamos caminhando para uma nova justiça e poderemos, certamente, no dia em que promulgarmos esta proposta de emenda à Constituição, afirmar. Estamos inaugurando uma nova justiça no Brasil, onde todos somos iguais perante a lei. Aliás, este é o fundamento essencial da refundação da República. Eu que preguei neste ano, com muita insistência, a refundação da República, e muita gente me dizia, olha, para de falar nisso, as pessoas não entendem. Sempre subestimando, algumas pessoas se julgam acima da população. E essas pessoas que se julgam acima imaginam que os demais não entendem nada. Então diziam, olha, para de falar em refundação da República, a população não sabe o que é isso. Pois bem, o conceito essencial da refundação da República é que todos devemos estar submetidos à lei e todos devemos ser iguais perante a lei. Aliás, isso não deveria ser novidade, porque está na Constituição, no artigo 5º, que somos todos iguais perante a lei. Ocorre que há essa contradição na Constituição. Se no artigo 5º se estabelece que somos iguais perante a lei, há um outro espaço em que se inclui o dispositivo privilegiando autoridades brasileiras, colocando-as nesse pedestal de superioridade. É isso que vai acabar, eu espero que em fevereiro, com a ajuda aí do Papai Noel. Bem, outro pedido ao Papai Noel é que nos ajude a aprovar o meu projeto. Já foi protocolado, já tem até número. Está lá na mesa do Senado Federal, aguardando o fim da intervenção no Rio de Janeiro e agora também em Roraima, isso ocorre no dia 31 de dezembro, para iniciar tramitação. Eu já apresentei duas vezes, apresentei a primeira vez e aí fizeram uma manobra, uma manobra excusa e retiraram assinaturas de dois ou três senadores. Aliás, é imperdoável um senador que assina e depois retira a assinatura aceitando pressão de pessoas preocupadas com este avanço na legislação criminal do país. Então, quando retiraram as assinaturas, eu não fui avisado. Um jornalista descobriu que o projeto estava arquivado porque não constava o número de assinaturas exigidas pelo regimento, que é um terço de assinaturas. São necessários 27 senadores para você apresentar uma emenda à Constituição. Então, aquele primeiro projeto meu foi para o arquivo, eu retomei o trabalho, recolhi novas assinaturas e protocolei novamente e agora é irreversível, não há como retirar assinaturas e nós teremos esse projeto tramitando a partir do ano que vem. Então, pedido ao Papai Noel, nos ajude a aprovar o mais rapidamente possível esse projeto que institui constitucionalmente a prisão em segunda instância. Para acabar com esse impasse, veja o que ocorreu agora no finalzinho do ano, quando o ministro Marco Aurélio sorrateiramente, monocraticamente, descaradamente, eu diria, autorizou a libertação dos presos condenados em segunda instância e nós estaríamos assistindo, se não fosse a revogação por provocação do Ministério Público, determinada pelo presidente Toffoli, Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, não revogasse ele o ato praticado monocraticamente pelo ministro Marco Aurélio, nós estaríamos assistindo centenas de presos condenados em segunda instância saírem às ruas das cidades do Brasil. Então, a votação desse projeto, isso ocorreu depois de quatro decisões do pleno do Supremo Tribunal Federal. Esse tema já foi julgado quatro vezes no plenário do Supremo Tribunal Federal. E já havia uma nova data para o quinto julgamento, que será em abril. E o ministro Marco Aurélio, aproveitando o último dia útil de atuação do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, decretou esta medida que provocou uma grande indignação, uma reação imediata. Brasileiros foram até às portas do Supremo Tribunal Federal protestar. Opa, o Hugo Henrique também está protestando aqui. Então, a votação desse projeto é fundamental para colocarmos na Constituição que o condenado em segunda instância é preso e acabou essa história. Dos 194 países filiados à ONU, apenas o Brasil. 193 desses países prendem em primeira e segunda instância. Só o Brasil. O Brasil é a exceção. Discute, porque agora se está prendendo também, mas ainda se discute a hipótese de não se prender em segunda instância, como queria o ministro Marco Aurélio. Então, a votação desse projeto no próximo ano, que isso ocorra rapidamente, tem que passar pelo Senado. Vai primeiramente para a Comissão de Constituição e Justiça. Depois é que vai para o plenário, teremos duas votações no plenário, depois vai para a Câmara dos Deputados. Então, a tramitação é sempre demorada, é sempre lenta. E nós queremos que esse projeto seja uma prioridade no próximo ano. Para nós será prioridade. Eu vejo o ministro Sérgio Moro em entrevistas afirmando que no seu pacote de endurecimento da legislação inclui também a prisão em segunda instância. Pois bem, não há necessidade do governo incluir, porque já há no Senado Federal essa proposta que institui constitucionalmente a prisão em segunda instância, encerrando esse impasse, concluindo esse debate, para evitar que sejamos sujeitos ao risco de, a cada passo, um susto com alguém no Supremo Tribunal Federal tentando libertar presos, inclusive alguns de crimes hediondos. Aliás, poderíamos pedir também hoje aqui ao Papai Noel que ajude a nova Câmara dos Deputados a aprovar um projeto que está parado lá há muito tempo. Eu fui relator no Senado Federal e consegui impor maior rigor nas penas, aumentando as penas para a corrupção na administração pública, tornando o crime hediondo à corrupção na administração pública. Eu incluí também o crime de concursão e de peculato e aumentamos as penas. O Senado aprovou, está na Câmara dos Deputados. É importante, portanto, aprovar também esse projeto lá na Câmara dos Deputados. Olha, para não chateá-los, eu não vou ficar aqui enumerando outros projetos que são importantes, que estão lá na Câmara dos Deputados. Portanto, Papai Noel, nos ajude. Neste caso, o Papai Noel é o povo brasileiro. Se o povo brasileiro exercitar o seu poder de pressão sobre o Congresso Nacional, certamente nós ficaremos mais próximos da aprovação destas propostas. Temos esse fenômeno das redes sociais, que, sem dúvida nenhuma, é um fato novo da maior relevância no país. As redes sociais elegeram e derrotaram neste ano de 2018. E elas podem ser utilizadas pelos brasileiros de bem para aprovação de matérias importantes no Congresso Nacional, que significarão avanços extraordinários, colocando o nosso país no primeiro mundo em matéria de legislação. É isso que nós queremos. Aliás, não custa nada pedir ao Papai Noel também que mexa com a cabeça dos políticos de modo geral, dos congressistas de modo geral, para se iniciar o processo de recuperação da imagem do poder legislativo, que é essencial na democracia. É um poder extremamente desgastado. Estamos no chão em matéria de credibilidade. E eu digo sempre, vamos preservar a instituição. Nós que somos parlamentares, somos passageiros, somos eventuais, circunstanciais, somos substituíveis. A instituição não. A instituição é permanente, é definitiva, é insubstituível. Portanto, vamos colocando para fora aqueles que não correspondem, aqueles que desonram, aqueles que desrespeitam, aqueles que não cumprem os compromissos, aqueles que não sabem fazer a leitura correta do manifesto que escreve o povo brasileiro no dia a dia da sua indignação. Mas vamos preservar a instituição como essencial no Estado de Direito Democrático. Aliás, na eleição deste ano, na eleição deste ano, foram 46 substituídos no Senado Federal. Dos 54 senadores, 46 não voltaram. E nós teremos ainda mais três suplentes. Então, de 54, são 49 novos senadores. E nós esperamos e temos convicção de que eles fizeram a leitura correta durante a campanha eleitoral, no processo eleitoral, especialmente prestaram muita atenção no que o povo brasileiro disse nas urnas. E eles chegarão ao Senado para contribuir com essa fase de mudança. O que nós estamos imaginando é que os ventos da mudança começam a chegar no Congresso Nacional. Então, nós temos que pedir isto ao Papai Noel e dizer, olha, não vamos generalizar, vamos separar o joio do trigo. Eu vou agora fazer uma confissão. Uma das minhas grandes angústias é pensar que a maioria da população não acompanha de perto o que eu faço em Brasília. Até alguns anos, no carnaval, eu estava na janela do apartamento em Caiobá, à noite, vendo uma multidão acompanhar o trio elétrico. E eu comecei a pensar, qual o percentual destes brasileiros carnavalescos que acompanha a minha atuação no Senado e sabe o que eu estou fazendo lá? Era um período de atuação muito contundente na oposição, com a instalação de CPIs, com a propositura de representações ao Ministério Público, denunciando corrupção. Era uma atuação nervosa, exposta, um combate diário à corrupção. E eu olhei aquela multidão e concluí. Eu creio que nem 10% acompanha o trabalho em Brasília, se interessa pelo trabalho em Brasília. E me bateu uma tristeza enorme. E eu pensei, o que eu estou fazendo lá se o povo brasileiro não está acompanhando? Hoje melhorou, porque as redes sociais permitem a divulgação daquilo que é positivo na nossa atuação. Porque, olha, há poucos dias nós tivemos uma vitória na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O projeto de minotoria, que acaba com o foro privilegiado, foi aprovado por unanimidade. Eu fui acompanhar o noticiário à noite, na TV, nas TVs brasileiras, e esse fato foi ignorado. Então, aquilo que é positivo. Aí alguns amigos mandaram mensagem dizendo, olha, eu vi um comentário em tal TV sobre a aprovação do projeto e não disseram quem é o autor. Eu disse, nós já estamos acostumados. A mídia, a grande mídia, só coloca os autores dos crimes, os autores do roubo, do assalto aos cofres públicos do país. E deve colocar o nome destes autores, sim, dos autores do crime. Mas, olha, é importante que se coloque também o nome dos autores dos projetos importantes para o país. Essa valorização é fundamental, porque é um estímulo à boa conduta, à postura ética. Isto ajuda a diferenciar, a distinguir. Depois reclamam, dizem, olha, o povo não sabe votar. Mas como? É preciso informar a população. É preciso contribuir para que a população possa separar o joio do trigo. Então, eu vou, agora, me lembrar de alguns projetos importantes, apenas alguns, de minha autoria, né, que contribuíram para mudanças no país e que, certamente, as pessoas não sabem. Vamos lá. Os professores brasileiros... Ô, Hugo, fica calado aí. Tá protestando, o Hugo tá protestando, né, tá bravo aí. Mas, olha, então vamos lá. Ô, Hugo. Quebre a porta na frente. Cala a boca aí, Hugo. Deixa, deixa ele aí. Ele não tá, não tá se sobrepondo aqui. É o protesto do Hugo Henrique aqui contra as injustiças do país, contra a corrupção. Ele tá ouvindo, né? Olha, na verdade, eu estava dizendo, dando um exemplo. Quantos professores brasileiros sabem que se aposentam mais cedo, especialmente em razão, né, da aposentadoria especial dos professores, que lá na década de 70, ainda como um jovem deputado federal, eu apresentei e conseguimos aprovar no Congresso Nacional, transformando em em matéria constitucional. Então, a aposentadoria dos professores aos 25 anos de serviço prestado, porque o salário dos professores... Eu vou abrir a porta ali pro Hugo Henrique, porque... O pessoal tá pedindo pra você segurar ele no colo. Hugo, vai lá, vai lá, vai lá. Vou abrir a porta pra você aqui, ó. Vai. Vai lá, vai. Pronto. Acho que o Hugo Henrique não gostou da conversa. Esse mundo canino é um outro mundo, né? Bem, então, eu estava dizendo que esse projeto da aposentadoria especial dos professores... Ainda hoje eu ouvi um discurso de uma professora no Rio Grande do Norte, né, que abordava o sofrimento dos professores. E é exatamente... Eu não vou me prolongar nesse tema, né, porque ela falava do salário, da necessidade de fazer três turnos de manhã à tarde e à noite, né, pra somar de 900 reais em 900 reais pra completar um salário que permita a sobrevivência, né? Então, foi a justificativa principal da apresentação desse projeto, lá por volta de 1977, né, que consagrou constitucionalmente a aposentadoria especial dos professores brasileiros. Um projeto de minha autoria. Foi exatamente na esteira da necessidade de estimular o magistério, tão desestimulado em razão das dificuldades. Mas poucos se lembram disso. Aliás, voltando de Brasília, nesta quinta-feira, uma senhora que vinha do Pará, ela se lembrou disso. Ela veio me agradecer, dizendo que tinha se aposentado, foi professora no Paraná e hoje mora no Pará, que tinha se aposentado exatamente em função desse projeto. Um outro projeto aqui foi um... Quando o governador, nós decretamos a gratuidade do ensino nas universidades estaduais do Paraná. Milhares de... Centenas de milhares, né, de estudantes se formaram de lá para cá gratuitamente. Muitos não se formariam. Não teriam condições de pagar as mensalidades caríssimas. Imagine no curso de medicina, na Universidade de Maringá, na Universidade de Londrina, na Universidade de Ponta Grossa. Quanto se pagaria hoje? Oito mil reais por mês? Quem conseguiria pagar? Poucos, obviamente, não é? Então, graças à gratuidade do ensino, muitos... Filho do vigilante, filho do lavrador, filho do pedreiro, não é? Filho do gari, muitos conseguiram se tornar doutor graças à gratuidade do ensino nas universidades. Há poucos dias eu fui visitado em Brasília por estudantes da Universidade de Londrina e perguntei se algum deles sabia de quem foi a iniciativa de conceder a gratuidade de ensino nas universidades estaduais do Paraná. Ninguém sabia. Então, é claro que isso... O mais importante é o benefício. Não é, evidentemente, você faturar politicamente em razão do benefício concedido. Quer dizer, a satisfação pessoal de ter sido autor de algo que beneficiou a gratuidade do ensino nas universidades estaduais do Paraná, eu considero uma conquista social histórica da nossa juventude. É, sem dúvida nenhuma, um dos feitos que mais me emociona e gratifica. Porque de quando em vez aparece um senhor, não é de idade, agradecendo porque, olha, o meu filho hoje é doutor e eu devo a sua decisão como governador, porque eu não tinha condições de pagar a mensalidade. E ele se formou. São poucos os que agradecem e que se lembram, inclusive. Mas isso faz muito bem. Nós nos sentimos com o dever cumprido quando isto ocorre. Na semana passada, mesmo nesta semana, acho que foi nesta semana, o noticiário divulgou que lá no Rio Grande do Sul, o Ministério Público estava investigando a direção anterior do Internacional, o Clube de Futebol. Aí eu disse aqui, olha, quase ninguém, provavelmente, eu não sei se tem alguém aí se lembrando, mas isso só é possível porque eu terei a lei, a Lei de Responsabilidade Social do Desporto, com a CPI do Futebol, em 2001, que fez com que os clubes de futebol pudessem ser alcançados também pela ação do Ministério Público, em razão de eventuais desvios, gestão temerária ou endividamento excessivo. O Ministério Público pode atuar. Antes não podia. O futebol brasileiro, a administração do futebol brasileiro, estava acima do bem e do mal. Os dirigentes assumiam os clubes, estouravam as suas finanças, às vezes ganhavam títulos, eram homenageados pelas torcidas, estouravam as finanças dos clubes e iam para casa sem que nada ocorresse, sem nenhuma responsabilização civil e criminal pelos danos causados. Então eu me lembrei, nesta semana, que foi exatamente com o Estatuto do Torcedor. Enfim, eu vou parar por aqui, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, nestes dias nós lamentamos profundamente que se flexibilizou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já vem sendo flexibilizada há alguns anos, e nestes dias se flexibilizou ainda mais em relação a municípios brasileiros mal administrados para facilitar a má gestão. para premiar o mau gestor. Eu lamentei profundamente, porque fui relator da Lei de Responsabilidade Fiscal e resistimos a todas as pressões de prefeitos e governadores à época para consolidarmos uma legislação rigorosa que mudou a cultura da administração pública brasileira, que saiu da irresponsabilidade absoluta do endividamento público para um tempo novo de mais responsabilização. No entanto, nós estamos voltando atrás, estamos provocando o retrocesso. Como promitivo, eu paro por aí. Nós estamos aí no final de ano. Queremos desejar a todos os brasileiros, também aproveitando, porque vou poupá-los de novas mensagens neste final de ano. Então, hoje, quero aproveitar para desejar a todos vocês, além do Feliz Natal, um ano novo incrível, maravilhoso, que seja bem melhor do que 2018. E nós, os políticos, temos que aprender com as urnas. Nós temos que ter a humildade de aceitar a derrota como uma lição de vida e temos que tentar fazer a leitura correta do que desejou o povo brasileiro ao decidir da forma como decidiu. Colocando para fora da atividade pública muitos políticos tradicionais e levando principalmente a governos estaduais, a assembleias legislativas e ao Congresso Nacional, políticos até então desconhecidos da população do país. Isto tem um significado. Eu tinha a percepção já há anos, desde quando o povo brasileiro foi para as ruas, escreveu o seu manifesto de indignação com todas as letras em todas as cidades do Brasil, eu tinha a percepção que havia no inconsciente coletivo um desejo irreversível de mudança que poderia se tornar avassalador, avassalador. E é, sem dúvida nenhuma, o que ocorreu. Muitos não entendem como Bolsonaro ganhou as eleições. Ele ganhou as eleições exatamente porque identificou-se com a antipolítica. Alguns dizem que é o antipetismo. Em parte, é o antipetismo. Mas, de forma mais completa, é a antipolítica que foi propalada, divulgada, debatida nas redes sociais. E que prevaleceu, afinal, como um grito lacinante de protesto do povo brasileiro que não suporta mais tantas falcatruas, tanta desonestidade, tanto desrespeito à Constituição. O povo brasileiro não suporta mais esse ambiente poluído, nefasto mesmo, nas instituições públicas, no judiciário, no legislativo, no executivo. Não há como suportar mais esse cheiro horrível da corrupção entranhada, que se tornou sistêmica e que alcançou todos os organismos da administração pública brasileira. Todas as esferas da administração pública brasileira, na administração direta, na administração indireta, nos paralelismos existentes. A corrupção estava presente, ainda está presente. E a Operação Lava Jato foi desvendando os mistérios desta corrupção. E nós vínhamos denunciando há quantos anos eu vinha denunciando os desvios do BNDES. É isto que me provoca a angústia, de ver que a maioria não acompanhava. Há poucos dias, eu recebi alguns líderes de um destes movimentos organizados que atuam nas redes sociais. E percebi que eles chegaram agora, que eles chegaram recentemente, que eles não estavam acompanhando nos últimos 15 anos. E por isso eles não conseguem separar o joio do trigo ainda. Por isso, quando nestes dias o nociário foi Cuba está dando calote no BNDES. O dinheiro emprestado para a construção do Porto de Mariel em Cuba não está voltando. Pois bem, há quantos anos eu avisava? Cuba não pagará. Não tem condições de pagar. O Brasil vai sofrer o calote. Há quantos anos, em 2008, 2009, eu protocolei 19 representações denunciando a corrupção na Petrobras? Quantos sabiam disso? Por que só agora? Se as providências tivessem acontecido antes, nós teríamos evitado que o buraco aberto pela corrupção no Brasil chegasse a ter as proporções que alcançou. Bem, vamos deixar para lá, senão aqui o meu filho, o Álvaro Filho não vai aguentar segurar esse celular, ele que é o cinegrafista hoje aqui, não vai aguentar segurar esse celular, vou ficar aqui falando a manhã toda e invadindo a tarde. Então, vamos parar por aqui e vamos desejar que o novo governo, que o governo Bolsonaro, possa atender as aspirações do povo brasileiro. eu que concorri e perdi que democraticamente e respeitosamente aceitei a decisão popular. Hoje, torço para que o eleito, o presidente Jair Bolsonaro, possa ser bem sucedido. E por esta razão, anunciamos logo no início, logo no início da preparação para a posse do novo governo, nós anunciamos lá em Brasília que estaríamos dispostos a apoiar o governo para que ele promova as mudanças exigidas pelo povo brasileiro. E faremos isso com a nossa independência, com a nossa autonomia, sem cobrar absolutamente nada do governo, custo zero, sem pedir nada ao governo. Nós somos adeptos de um novo modelo que destrua o balcão de negócios, que estabeleça uma relação honesta entre os poderes. E por isso não cobramos absolutamente nada, é nosso dever apoiar o que for correto. E nós vamos fazer desta forma. Nós vamos apoiar o que for correto e evidentemente com responsabilidade apontaremos eventuais erros acreditando na correção deles, para que o Brasil seja o maior vencedor da mudança em curso. Nós estamos mudando, é evidente que estamos mudando. E nós esperamos que essa mudança seja para melhor, que o Brasil ganhe com isso. Já há um país diferente, não há menor dúvida que nós estamos já construindo uma outra nação. E eu que sempre disse isso, ninguém individualmente, isoladamente, vai mudar coisa alguma. Não somos nós que representamos a população que mudamos. A população é que muda e exige de nós um comportamento compatível com a sua exigência de mudança. então é isso que nós esperamos venha a ocorrer neste 2019. Eu espero que 2019 seja um ano incrível para todos os brasileiros. E nós que exercemos a atividade pública temos que contribuir com o nosso esforço, com a nossa dedicação e, sobretudo, com honestidade, com dignidade para que as mudanças sonhadas pelo povo brasileiro se tornem realidade. Que os nossos sonhos, os mais incríveis que possam ser, que as nossas esperanças possam ser reabilitadas nas estradas de 2019. A fé que se perdeu nas estradas da decepção seja revivida com a realização dos sonhos sonhados agora em 2019. E que as mais belas esperanças de cada brasileiro que nos acompanha aqui possam se tornar esperanças de futuro melhor. Olha, muito obrigado a vocês que nos acompanharam, que nos estimularam. Muito obrigado àqueles que criticaram com elegância, com o objetivo de construir. A crítica construtiva sempre é bem-vinda. Então, sou grato a cada crítica deste período, deste ano nervoso de 2018. Mas, especialmente, muito obrigado àqueles que apoiaram. Eu diria que, mesmo não votando, milhões de brasileiros acreditaram no nosso projeto. e, por isso, eu sou grato àqueles que acreditaram e àqueles que continuam incorporados nessa caminhada, na direção de um futuro melhor para o nosso país, superando os obstáculos, as vicissitudes e transformando dificuldades em realizações. Nós estamos nesta caminhada e vamos continuar contando com você. muito obrigado de coração que Deus o proteja, o ilumine, o defenda, o inspire nesta jornada que se iniciará dentro de poucos dias. Um grande abraço a todos, um feliz Natal e um ótimo ano novo a vocês e todas as famílias brasileiras. a vocês.